As últimas horas tem sido divulgada uma informação, está no portal ND+, inclusive, o desaparecimento de uma mulher, família busca por uma mulher desaparecida em Florianópolis. Nós vamos atualizar essas informações com a Emanuela Justino, que está na redação, o que a gente tem a respeito deste fato, Manu. Boa tarde. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste. Quem entrou nas redes sociais nas últimas horas, que aqui da região, possivelmente, já viu a foto dessa jovem, Priscila Pizete, de 31 anos. Ela é natural de Saara, mas passou o final de semana em Florianópolis. Ela está desaparecida desde sábado à noite, segundo informações da família e de amigos também. Ela foi vista pela última vez, por volta das 10 horas da noite do sábado. Ela tinha, segundo o irmão dela, ela alugou, junto com algumas amigas, um apartamento na Lagoa da Conceição. E depois não foi mais vista, né? Num dado momento ali, às 10 horas da noite, ela foi vista pela última vez, quando ela saiu de casa. E depois não foi mais vista. Então, a família está aflita aí nessas últimas horas, os amigos também, divulgando muito nas redes sociais. Ela é natural aqui do sul do estado, né? Então, muita gente acaba conhecendo a família aqui no sul do estado. A família já fez um boletim de ocorrência, mas mesmo assim, né? A Polícia Civil também está pedindo ajuda. Quem tiver qualquer tipo de informação para entrar em contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, pelo 190, qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda, né? Segundo a PM, também, o celular dela foi encontrado, a alguma distância, né? Foi encontrado um pouco longe, assim, do apartamento onde ela tinha, dessa casa, melhor dizendo, onde ela tinha alugado com as amigas. Não se sabe se ela perdeu o celular antes ou depois. Agora, é claro que a Polícia vai investigar tudo isso, mas nesse momento o que eles pedem, né? É que se alguém tiver alguma informação, qualquer tipo de informação, entre em contato com a Polícia, né? Para poder ajudar a encontrar o mais rápido possível essa jovem, repetindo, Priscila Semonete Pizete, 31 anos. Então, ela foi vista pela última vez na Lagoa da Conceição. Ela é natural aqui de Sara, no sul do estado. Volto contigo, João. Obrigado, Manu, por essa informação. O portal ND Mais também está acompanhando este assunto. O portal ND Mais também está acompanhando este assunto.